O que mais quer O que mais quer é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar É quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Bate feliz, acho que é amor Quando te vejo, eu chego a sonhar Pensei em você quase a todo instante Seu jeito meigo me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quer é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Bate feliz, acho que é amor Quando te vejo, eu chego a sonhar Pensei em você quase a todo instante Seu jeito meigo me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quer é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Luz que meu céu ilumina Você é minha metade Essa paixão me fascina Tem gosto de felicidade Quando a gente ama não tem pra ninguém Chega minha arrebiação de lembrar meu bem Viaja numa lança desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quando a gente ama não tem pra ninguém Chega minha arrebiação de lembrar meu bem Viaja numa lança desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quero sentir teu abraço Dançar no mesmo compasso Do amor viajar pelo teu corpo Viajar pelo teu corpo sedutor Deliciar o seu beijo Seu sabor Luz que meu céu ilumina Você é minha metade Você é minha metade Essa paixão me fascina Tem gosto de felicidade Quando a gente ama não tem pra ninguém Chega minha arrebiação de lembrar meu bem Viaja numa lança desse vai e vem Viaja numa lança desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quando a gente ama não tem pra ninguém Chega minha arrebiação de lembrar meu bem Viaja numa lança desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Eu estou apaixonado Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Teu abraço e seu beijo Pra mim O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se entregar Vem pra mim Não faz assim Dê logo um fim Nessa tortura Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Do teu sorriso Pra enfeitar Meu paraíso Deu uma chance Não custa nada Tenta Meu bem querer Meu bem querer Preciso Te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor Pro seu lugar No teu olhar Não me engana Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se entregar Você se entregar Vem pra mim Não faz assim Dê logo um fim Nessa tortura Nosso romance Tem que se eternizar Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz No teu sorriso No teu sorriso No teu sorriso No teu sorriso Meu bem querer Meu bem querer Preciso Preciso Te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor O seu lugar Boa noite, gente Muito boa noite Grupo Pagodio aqui pra vocês Muito obrigado Muito obrigado Realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Segue a gente no Instagram Arroba Oficial Grupo Pagodio Não é mesmo, Alain? Isso aí Bora pra frente Canal do Youtube Se inscreve lá Pará Pai D'Égua Tá? Vamos que vamos Grupo Pagodio pra vocês Christian Guedes Fica por dentro das notificações também Se inscreve no nosso canal Tá ok? Pará Pai D'Égua Tem live do Grupo Pagodio aí No Pará Pai D'Égua Mas tem muitas outras bandas aí Pra vocês também Tá bom? Se inscreve no canal lá Ativa o sininho Vamos pra cima Ela mexe comigo E pior que não sabe Eu me entrei com os amigos Minha outra metade E ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de gravar aquela E há tempos me acompanho Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer Se esse doce é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer Se esse doce é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar um novo encontro Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer as pazes Com a emoção Ela coloca um jotinho Tipo só tropeio Uma blusinha de tricô Me faz enlouquecer Ela perdeu O costume de me dar perdão Agora peço pra voltar E ela diz que não Nem me dá tempo Pra falar da minha solidão Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Meu coração quer seu carinho Meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer as pazes Com a emoção Ela colocou um jotinho Tipo só tropeio Uma blusinha de tricô Me faz enlouquecer Ela perdeu O bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar E ela diz que não Ainda doeu o senhor E diz que é a moção Nem me dá tempo Pra falar da minha solidão Logo que cheguei Parei e vi você E desilusão No meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil não Por que situação Por que vocês estavam ao alí Não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia curtir A noite com seu namorado Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Eu sei que só deseja o meu Eu sei que só deseja o meu Larguei-lhe agora Logo que cheguei Parei e vi você Que desilusão No meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil não Por que situação? Por que vocês estavam ao alí? Não vê que de vocês quero fugir Não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia curtir Que ia curtir A noite com seu namorado Vai dando jeito pra gente ficar No tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele Manda ele embora Eu sei que só deseja o seu Você também deseja o meu Larguei-lhe agora Deixa acontecer Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda a vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Está tudo bem, eu não acredito Eu não estou duvidando disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você está me ajudando A superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Eu não quero ver Você já disse que você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor Encontre a gente O nosso caso vai eternizar O nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda a vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Está tudo bem, eu não acredito Eu não estou duvidando disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você está me ajudando A superar Eu não quero ser o mal na vida Não precisa de ninguém Pra rodiou Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa 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 Nosso caso vai eternizar Simbora Eu sei Que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido Não posso evitar É coisa de velho Um lance criminoso Um frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Amor do nosso jeito É coisa de pele Um lance criminoso Um frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixa Deixa em off Deixa em off Nosso amor é mais gostoso Em off Proibido Escondido Em off Só eu e você Perdido Em love Deixa em off Nosso amor é mais gostoso Em off Proibido Escondido Em off Só eu e você Perdido Em love Aquele beijo Aquele beijo Deixa em off Aquele toque Deixa em off Aquela sensação Aquela atração Eu e você É tudo E eu sei E não era pra gente se envolver E não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido Não pode evitar É coisa de pele Um lance criminoso Um frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pele Um lance criminoso Um frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixa em off Afinal, nosso amor É mais gostoso Em off Proibido Escondido Em off Só eu e você Perdido Em love Deixa em off Afinal, nosso amor É mais gostoso Em off Proibido Escondido Em off Só eu e você Perdido Em love Deixa em off Aquele beijo Deixa em off Aquele toque Deixa em Aquela sensação Aquela atração Eu e você É tudo Off Doibido Escondido Em off Só eu e você Perdido Em love Deixa em off Se embora Se apagou de ouro Se inscreve no canal Arroa Parapa e Nega Deixa em off Agradecer ao governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Muito obrigado Não se esqueça que nesse momento difícil É muito importante Manter as medidas de precaução Tá? Use máscara Álcool em gel Sempre estar Com as Lavar bem as mãos Tá? Manter o distanciamento social Isso é muito importante Esse momento difícil Logo, logo vai passar Se Deus quiser Não se esqueçam de Se inscrever no nosso canal Tá? Arroa Parapa e Nega Segue a gente no Instagram Oficial Grupo Pagodeou Vamos que vamos Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor descer Foi o fim pra nós dois Nada restou Pra levou Foi bom enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar E nunca mais Vou errar Quero prazer Te amar E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar Quero prazer E eu não tenho culpa De estar te amando E ficar pensando Em você toda hora Não entendo porquê Deixei acontecer E isso tudo me avalora Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantasia Te vejo Essa história Você tem namorado Posso até estar em lado Mas tenho que ganhar Você É mais do que desejo É muito mais Do que amor Eu te vejo Nos meus sonhos Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe O quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo Ele do seu lado Hoje esse homem Estou me enlouquecendo Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe O quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo Ele do seu lado Eu me apaixonei Estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Eu não tenho culpa De estar te amando E ficar pensando em você Toda hora Não entendo porquê Deixei acontecer Isso tudo Não entendo porquê Você não tem culpa Se eu estou sofrendo De fantasia E de verde Essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais Do que amor Eu te vejo Nos meus sonhos E eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe O quanto que eu estou sofrendo Pois esse homem Estou enlouquecendo E eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe O quanto que eu estou sofrendo Do seu lado Do seu lado Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe O quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo Ele do seu lado Eu me apaixonei Pela pessoa errada Quem sabe O quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo Ele do seu lado Quando eu vejo Eu me apaixonei Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Seja feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Em seu rosto Sou eu Seu pretendente Eu te mostro a verdade Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade A felicidade A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Seu amor vencer Que você seja feliz Seja feliz Feliz Seja feliz Seja feliz Feliz Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Feliz Eternamente Feliz Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações Canal do Pará Pai D'Égua Realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Isso é Grupo Pagodeou pra vocês No canal do Pará Pai D'Égua Tem muita banda legal além da gente Né, Nela? Isso aí, muita gente bacana pra curtir Então ativa o sininho Lá tem muita coisa boa pra vocês Ativa o sininho das notificações Live do Grupo Pagodeou Muita gente bacana pra vocês também Não se esqueçam de curtir a gente Nas redes sociais Arroba Oficial Grupo Pagodeou no Instagram Grupo Pagodeou no Facebook Vamos que vamos Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece o coração Acho bem melhor parar Dar o fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece o coração Acho bem melhor parar Dar o fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona do amor Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou De esquecer as brigas Que deixou ferida E que até hoje Não se capir Você tem melhor O pior é te perder Coloca teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tem melhor Se tem melhor E a hora te perder Logo, logo assim Que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Teria feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Vou falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barco desabou Peço que meu barco se perdeu Ele está gravado Só você Aí foi que o barco desabou Peço que meu barco se perdeu Ele está gravado Só você Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Teria feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Nem o pensamento Nem o pensamento Nem o pensamento Vou falar em nada Só você Aí foi que o barco desabou Peço que meu barco desabou Ele está gravado Vou contar com você Do desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder entrar No teu coração Você vai me dar razão A pureza da flor E o teu cobertor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E a pureza da flor Sou eu Obrigado, gente Se foi o grupo, pagou dia pra vocês Muito obrigado pela moral Sou eu, sou eu, sou eu Não se esqueçam de Se inscrever no canal do Parapai Dego Oficial Muito obrigado, pessoal Até a próxima Tchau Tchau